Então, agora quem quiser mais, que vá lá, lá no bimbo com essa ventania, com a tecubancinha aqui. Mágica! A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva fora, veio a derrubar. Para, para! O que que é hoje? Joana, nós estamos filmando para depois olhar na televisão. Olha! Olha, Dani! Deixa, vamos filmar! Então, um sorriso! Ai, meu Deus do céu!